Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é o meu canal sobre rock Tô fazendo esse vídeo hoje aqui pra celebrar um ano de existência do canal Fez no último dia 11 de junho, um ano que eu postei meu primeiro vídeo falando Na verdade o canal já existia há mais tempo Era um canal pessoal meu que eu postava vídeos tocando e tal Alguns vídeos da minha antiga banda ensaiando algumas apresentações Mas eu mudei a proposta do canal e no último dia 11 fez um ano que eu postei meu primeiro vídeo falando sobre rock Inclusive foi um vídeo falando sobre a saída do Japinha do CPM22 Eu já estava com vontade de fazer esse canal e aquele fato da saída do Japinha Me deixou muito puto, muito nervoso e eu decidi gravar o vídeo E ali começou realmente na prática a realização desse projeto Eu sei que ainda é muito pouco tempo de existência, números ainda muito baixos, poucos inscritos Mas cada inscrito nesse canal tem muita importância pra mim Então eu quero agradecer a todos os responsáveis, todos os envolvidos, todos os inscritos Quero agradecer ao pessoal que curte o canal, que acompanha Quero agradecer aos haters também porque eu já tenho alguns haters nessa jornada Já tive alguns haters, mas foi um projeto que se realizou, acabou se realizando E tem sido muito legal poder falar sobre rock, sobre música aí com vocês, pra vocês Já foi coisa em média de 100 vídeos Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, agora não tenho certeza Aos haters eu agradeço aí, todo o ibope, as visualizações Aqueles segundinhos que você gastou da sua vida pra me xingar nos comentários Pra dar aquele dislike Com certeza também você me motivou a continuar Porque a raiva de alguns haters é um pouco de um combustível que me mantém ali Postando, gravando vídeos E quando alguns haters se revoltam Eu sei que eu tô cumprindo meu objetivo também Pra você que curte, cara, muito obrigado Vamos continuar junto aí, falando sobre rock, sobre música Reflexões, dando opiniões sobre assuntos polêmicos E seja o que Deus quiser É isso aí, um grande abraço Falou, obrigado, até mais Falou, obrigado